A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A ponte de pedestres sobre a Sanga das Charqueadas, que liga a rua João Ataliba Wolf e a Vila dos Pescadores, está cada vez pior. O risco aos pedestres é enorme. No mês passado, a Lagoa TV mostrou problemas na estrutura. Hoje, nossa equipe foi informada por moradores da vila que a ponte está ainda pior. As laterais já não têm mais sustentação e as tábuas do solo estão soltas. Música Música Música